A rapper da PC já é fatal É velho, o meu gunner é uma bosta O cara não quer deixar ele de gunner, ele é um lixo Burro pra caralho Caralho, morreu, cara Tem um fob aqui, que nasce aqui Nasceu a tela Não, nasceu na minha aqui mesmo Eu vou... Pegar um supply aqui, eu vou fazer uma fob ali Fério? É um blindado Acho que é um caminhãozinho Pega aqui comigo, quem tá aqui comigo na minha? Meu... É você? Beleza então, a gente vai fazer uma fob Ei, cara, eu peguei Pega o kit crewman aí, você tem... Você pegou algum limitado? Eu sou o Ryzenman Então pega no supply ali, kit crewman E me dropa ele, tá? Posível Aí, pera aí, eu vou te dar o seu rifle Aqui, ó Vai Eu vou pegar o supply aqui, pessoal E eu vou fazer umas fob lá, tá? Só entrar você aí Boa Esse aqui é... Não tem outro caminho Não tem outro espaço Boa porra Calma Ó o doidão aí, o bugado Ó, 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 ó Ó o bugado, ó o bugado Ah não, cara É o bugado É o bugado mesmo São com Cristo Puta que pariu, hein, mano Gravei, tá? Eu gravei isso aqui Puta que pariu, velho Pelo amor de Deus Vou até deixar o nome do canal, mano Cuidado que tá ficando assim, cara Tá, tá, sobe o norte aí Aí, esse é o nome do canal Você vai ver esse fubeiro aí Uou, vou fazer uma foto Você vai me dar o líder Caralho, qual que é o comando? Qual que é o comando? É... Exclamação G-V-Lead, rapaz Exclamação G-V-Lead Fatal A gente vai subir a fob e você vai cavar Pega Combate Engineer aí na crate Eu? 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 Caralho Criei Bem, bem Qual kit que eu pego? Engineer? Combate Engineer? É... Esquadrão... Oi... É... Esquadrão 8 Apoio aí pro... Pro meu cara aí que tá em sol... Em solterne aí, pô... apartamentos Preciso... Preciso esperar um minuto pra pegar o kit Oi, oi... Entra no nosso padrão aqui, cara Você criou um... Você foi quicado por causa do G-V-Lead, o comando Ah, tá... Ah, tá... Ah, tá... Ah, tá... Beleza... Zonhei... Pega um kit lá que tem pá, cara Vem comigo aqui Hum... O meu kit tem pá Então... Então vem comigo Hmm... Já vou esconder de volta Você tá... Embaixo? Aperta aí... M&CMV O cara sabe de como andar Valeu Moitão, eu volto pra você sim o lead, mas é só pra gente fazer a foda mesmo Não, tá certo, foda O cara não faz nem É foda, não Não sei como Eu joguei de APC lá O meu gunner, tipo, ele ficou olhando pro nosso APC Aí tipo, o APC dos cara passou lá na frente e eu falando pra ele NW, NW, e o cara é olhando pro nosso APC Geralmente eu começo fazendo FOB Mas a squad tava com duas ou três vezes Sem trabalho Agora eu volto pro caminhão suplé aqui Ó Ó Lá na FOB de hostels Tá morrendo gente lá Olha lá O Charles der o nome É Pode crer A gente vai só recarregar aqui Vai fazer a FOB lá em City Center Vai ser arriscado como eu falei Mas quem não arrisca não petisca É o jeito É É É É É É É É Se eu só subir minha Flycrate aqui Esse prédio que vocês estão aí A praça dele tá clear? A praça? Beleza É que tem um quadrado Tem um APC aqui, velho Ah tá Inimigo? Aham Então beleza Então não vai dar pra fazer não Não, não é mais fácil, mas ele está na Lua a Oeste Alguém caiu? Se prepara para loucura Loucura do Fatal, sou da merda Vai ser inimigo na Squad 3 Eu vou me juntar com vocês para me levantar e depois dessa FOB Zona que eu vou fazer Passa o quadril, vou me suplar com a gente para o trânsito Fazer aqui na praça Olá Fatal Oi Caralho Caralho Olha o outro ali atrás do seu quadril Caraca Vou colocar o nome do vídeo, vai ser Gameplay da Atropelo Caralho Gostou Caralho Caralho Tipo, bom É Olha o vídeo Caralho 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 Parou lá? Entra Vem Vai pra trás Eu vou só pegar o pit, pode cavar Positivo Já vou passar aqui, vou terminar essa falda Vou passar aqui, vou levar o caminhão lá pra base E daí eu vou Pegar uns kits aí e a gente vai em fantareta Matamos dois aqui no caminho atropelado Matamos três atropelados, até TK já deu atropelado Gameplay do atropelo Atropelou três inimigos e uma mina Papo acabado Pronto, entra de novo, entra de novo na squad Não, 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 entra de novo na squad Entrei Entrei Ai putz, tem que ter o crewman, pera ai Tá ali na frente Caralho, caralho Bora, bora, bora Essa fofa é uma loucura, mas ela vai servir muito bem depois Se a gente pegar a falta aí na partes, cara Aquela fofa ali vai servir muito bem, cara Sim Sim, é cara, o negócio é construir Tolar de fofa Tolar de fofa, todo lugar fazer as seis Tem que ter seis fotos numa aba 100% do tempo, tá ligado? Porque dessa forma é impossível Que o inimigo consiga desabilitar todas ao mesmo tempo É, esse mesmo Olha lá, já tem uma Já pensou em triangular uma em Southern Apartments Só que ali era muito arriscado Tem uma lá, mano Tem uma lá, ó, no F12 Lá no meio É, Golf 10 Que pede um ali, tá ligado? Ah, tá, não, ali ia ser doideira Mas ali ia ser doideira Agora a gente triangulou a Southern Apartments Já era Já era Mas também Só as defesas que tá, não As fofas de defesa que tem só uma ali É, mas tipo Mas tipo Eu vou buscar o supply aí pra vocês no tipo sempre É, pergunto? Mas o esquadrão, os esquadrões nasceram tudo, ó Já tem, já tô um South Apartments E o tronche tá trazendo Eu vou buscar o supply e vou trazer aí E 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 aí Mas mesmo assim você fez Sim, sim Acabou fazendo Olha lá, 2 barra 1 E o melhor aí que sai é 4 tickets Porque os cara ficaram wounded Ah, tá Caralho, mano Tipo Tipo, quando o cara toma dead direto É 1 ticket, né? Quando ele toma wounded depois da give up É 2 tickets Mas Mas regaçou Tentar fazer uns cortes isso aqui, ó Isso aí vai virar até short essa porra E aí E aí Vou Vou colar lá no YouTube Pra ver Show É a galera agora que tá gravando PR pra caralho no YouTube Não, né? Bora que bora Tá tranquilo aí, quadro Tem uma PC aí ou não? Eu vou falar bem aqui na minha posição Já acabaram? Já acabaram Eu vou trazer mais supply aí Na verdade Quantas sobras a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, né? Dá pra fazer mais uma Ó, agora muito provavelmente a gente vai morrer A gente vai ter um tronel Mas... A vida... Vamos arriscar, vamos arriscar É É A gente morre com isso aqui Mal perde aqui Se der certo ou não deu certo, tá ligado? É Se der certo, deu muito certo Aham Acho que tem gente lá do outro lado da fonte Tem que ver Quem tá perto de mim vai pra maca aí, ó A gente vai tomar um led aqui, mas foda-se A vida é... A vida é muito curta pra não arriscar Tá bom, já atropelou a gente pra caralho É Spade 7 caiu Estão renascendo lá Vai criar fob aqui? Sim, sim Ai, tomou um RPG Não, não Não Ô, pode passar de novo aí, Muitão Vou fazer uma fob aqui Passa o led aí de novo, Muitão Foi na gente não Foi não Passou por cima daquele prédio ali Lá pra... Hum... Não tá dando pra pegar Ah, ele passou pra direita O helicóptero... Olha lá Ah não, meu amigo Tá na ponte lá Tem uma ponte Ô, Moitão Pode passar o squad ali de novo, mano? A gente não é aliado não, mano Não, não, não atira não Só se esconde aí Fica deitado aí Show Na Moita Entra no squad de novo Entra no squad de novo Beleza Valeu, mano A gente vai fazer uma fob aqui Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Tá Hum... Putz, onde que dá um atofado aqui? Fazer uma lá em cima no topão Acho que eu vou fazer aqui Ah, é no topão, no topão Pode que ser Putz, ó Ele captou o inimigo aqui Eu acho que aqui em cima dá, né? Pera aí Vai pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Se esconde Nossa, ficou errado Caraca Pera aí, rapidão Não, não, não acaba não Ficou errado Não dá Não dá Ai Já viram a gente Putz que pariu Destruir blindado Putz, aqui Tu deu uma cavadinha Agora não dá pra destruir Quer ver? Pera aí Eu acho que é isso Não tenho certeza É, bugou Acho que eles destruíram outra blindada Cabe, cabe, cabe Cabe então Vê o que acontece Já cabe uma foto A gente tá cavando uma outra aqui Mas não sei o que vai dar, mano Pra nascer lá no teto Ei, não cabe não, mano Os caras vão nascer no teto Aí, removi Pronto Vou acabar a outra aqui, tá? Aí embaixo No primeiro andar, tá? Tem blindado aqui Tem blindado aqui Sim, tem, eu sei Eles vão subir, mano A gente tá totalmente dispersa Eles vão subir, cara Cadê você, cara? Tô aqui, no primeiro andar Ai Ai, ai, cava, cava, cava Cava aqui, cava aqui Meio bugado, né? Tô saindo aí Eles destruíram o nosso cilindado Mas não dá nada Eles destruíram o seu pai Tem uma foda aqui assim, cara É Não valeu de nada A gente tá vivo aí Eles não acharam a gente Não, não Não acharam a gente Vai, ó Isso que é o mapa Olha o mapa Aperta M, mano Se liga É isso que tem que ser Toda a partida Tá ligado? É isso mesmo Se for assim Não tem como perder, velho Olha o tanto fob que tem, mano Ah, só foi a parte Não tá virando pra nós, eu acho Uhum Muito rápido Gameplay mais rápido que eu já fiz Sei, então Exatamente Blitzkrieg É, Blitzkrieg Antes do BMP aparecer A gente acabou a foda Valeu moitão Vou mandar pra você de volta Pessoal Entre novamente na squad aí Quem sair, viu? Vou pegar um kit normal aqui É ali deles Ai, meu deus Eu não tenho um Galera, vamos organizar esses quadros aí, vamos Beleza, agora a gente vai organizar Terminamos a Caçação de foda Restroad Can you a... Ah, ele fala português, não é? É português, é português Beleza Spawna, mano Spawna lá Não tá de boa Não tá de boa Quem acabou de morrer Tá, a gente vai chegar aí Até Mas a gente provavelmente vai morrer Mas a gente fez uma foda aqui atrás do cara Então, não Milhão de foda Tem um milhão de foda Caralho Pelo menos Sai, sai, sai Sai, sai É fogo, amigo Corra, moitão Caralho Tão atirando em mim também Não, isso não foi amigo não Eu não morri pra amigo não Ó, tem inimigo na nossa posição Foi MG3 Tá bom, já cumprimos nosso papel Cumprimos nosso papel, a gente fez uma FOB Lá no H, ó Que o nego spawnou lá pra atacar Southern E ó, ó a FOB de Woodtown agora Entendeu? Já era Já era pros caras, acabou Nunca vão saber que tem uma FOB ali Vai nascer igual agora Se eu fosse vocês, eu nasci na de Auditown lá, mano Já partia pra cima, véi Peguei um médico Eu vou reanar na de Auditown Auditown, Auditown Eu vou puxar um Rifleman até, ó Já tem... Vou de médico, né? Tem cara que... Pega a granadeira Já puxa pra Auditown, ó Quem tá aqui comigo também, perto aqui, ó Puxa pra Auditown já Tô aqui contigo Tô indo aí Boitão, tão lá, hein Tô tentando carregar Essa aqui já virou, já Deixa a fumaça aí É nossa Quem ficou pra trás já abriu para na mar Opa, G3, G3 Tá, eu tô esquecendo vocês aí, pessoal Que a gente tá indo pra bandeira aqui A gente vai tomar um prédio Que a gente vai ficar pronto lá Porque o maluco me deu uma batata, mano Médico, 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 Médico Tem um médico aqui perto, aqui De outro esquadrão Médico, 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 Médico Médico, Médico, Médico Médico, Médico, Médico Eu tô com o kit de médico Cuidado aí, velho Cuidado aí, cuidado aí Tô me arrepentei, mano Reviveu aqui, reviveu aqui Ele tá me curando aqui Depois tem como você reviver o amigo lá Sai, sai, sai Tem inimigo aqui com a gente No 30 Lança a granadeira nele Lança a granadeira nele Faz uma granada de fumaça Caralho Vai parar essa porra Cara, quem que tá subindo ali, mano? Aliado Cadê tu, mano? Tudo caiu aí Eu tô aqui bem no meio do bagulho Bem no meio dos caras e tal Faltou o que sabe, cadê esse fotão? Cadê? Cadê? Você tava no meio da rua, mano? Eu tô aqui, mano, ainda É que não tem como ir aí, ô, Mário Será É melhor ficar na área aqui Eu vou desistir pra nessa hora Pode desagradir, pode ir Não tem problema Na hora que a gente pegou bandeira a gente recuperou... É, recuperou não Tirou 30 tickets deles, valeu, valeu Vai avançar? Não, não, a gente vai ficar na bandeira de hoje e tal Não, não, a gente vai ficar na bandeira de hoje e tal Não, então, eu tô aqui pra trás de vocês que eu acho É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Tem aqui embaixo Na... Na... Eu tô aqui perto da máquina Eu tô aqui perto da máquina Isso Próxima É... Tem um BMP deles aqui, hein, pessoal Se você já está na área de bandeira, fica na área de bandeira, viu Aliado E... E não morre Não vou ficar na área de 45, cara Vou ficar na área de 45 Beleza É... Tem suplé por aqui, velho? Tem Tem Ah, vai ter esse algum Tomou? Tomei Suave, suave Eu tô mais acima aí Uhum Ah, você subiu ali, né, cara Ali é ruim demais Foi Mas de boa Eu vou tentar pegar você depois Eu só... Eu tô esperando pra eles esquecerem de você, tá ligado? Só fumaça aí Tira o TI na fumaça Não sei não Fica aí desfumando, velho Meu Deus Tem muito cara aí nessa esquina aí em cima Uhum Segura um giro aí, velho Beleza Bom, acho que quase chegou na posição Você tá aqui, né? Tanto esquadrão passando pela esquerda Isso, muito inimigo no W, viu? Caralho, deram aqui Geral, sai, 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 sai das esquinas Sai das esquinas Vai tomar Inimigo no norte Inimigo no norte aqui comigo Inimigo... Inimigo N, inimigo N Ai, cai Cai, cai, cai Pô, eu tô longe, velho A gente já tem seis copos no mapa, no caso Tá preso aí, mano? Tô, tô Ele lá deixou pegar o W Pode não, cara Queria ter que... Deixar Tem que tá no escadrão de trânsito Aí... Não é problema meu deixar Aí é com ele, mano Uhum Ô Líder, vou jogar de mestre Não, mas ô... Ô Moitão É o seguinte Pelo que eu entendi na regra É... O cara pode pegar o W Se o esquadrão de trânsito deixar ele pegar o W É, então Caso ele não deixe Isso aí vai ser um roubo dia 7 Isso aí Caso ele deixe, não tem problema não, velho Então Essa é a última coisa que eu vi, né? Uma coisa que eu vi, né? O que é mais fácil? Foi eu e tu, Tenente Que ganhamos a partida, fi É nóis, mano Foi épico Foi épico A gente não matou muito nem nada Mas a tática foi perfeita, velho Foi, foi É... É... Blitzkrieg Blitzkrieg Foi Avanço rápido pra cacete Deve ter nem meia hora que a gente tá jogando aqui Não deve estar virando Ó, esse servidor é sempre assim, cara Um time sempre atrapalha o outro Fica sempre desbalanceado Ah Cuidado aí ô helicóptero Tem um blindado aqui em D13 Não é eu não, mas eu tô passando aí não É um blindado Ah, tá Caralho, gente É o RNT Agora sim, eu tô passando Uhum É, um helicóptero vai acabar Tá, tá, tá pra D13 Quais a estratégia do dele? Quais a estratégia do dele? Aqui já tá virando Tem alguém deitado ali Passando aí Passando aí correndo lá FAB inimiga, achei Começa de FAB inimiga Aonde? Ah, derrubaram, derrubaram V2 com o nome L e A Acertei uma no blindado? Não pode, cara É a main base deles E por que ele tá tirando a gente então? Não... É, mas tipo Ah, então Cuidado O blindado Ah, não, não, não Ele não tá na main base não Pode meter bala Pode matar ele Eventa ele Ele montou pra mim É, beleza Beleza Tô só esperando um helicóptero Tô vendo outro blindado Aliado, aliado É, não tem muito o que fazer mais não GG, valeu pessoal Só sustentar É, ganhamos né Para cá Uhum Já acabou, já? Não tá quase Ah tá Vai ser, tem que aparecer Round is ending Uhum Ou é a sirene né A sirene indica que tem 50 Agora sim eu tô passando com você Aí engoliram os cara, mano Engoliu Caralho Amaral Eu fui buscando inimigo aqui E você passa pra mim Foi mesmo? Prevendo Eu curti assim ele tava Bem legal Só que vocês vão morrer Pro BMP aí mano Não não Pode atacar a meia agora Viu pessoal Que a gente pegou old e tal Positivo Esse L Ele é mais Fácil de controlar? É Bem mano É Ele é bem Ele é bem Só que Tem uma coisa Eu acho ele um Ele é cheio Não Eu acho ele um Um L muito grande Cara Que dá pra targetar ele bem fácil É É Não é igual aqueles little birdzinho Tá ligado? Não Não Se ele passar por cima de você Tá fudido Cala Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí pra eu matar ele Ah Morreu Morreu Eu acho que não vou chegar na barata Morreu o L deles Boa É O nosso também É Eu não vi Eu não vi Eu não vi Você Fui lá E quando eu voltei Eu tava meio arrajado É O PC deles vindo É O nosso também É Tem tanque lá Naquela hora que eu fui lá Tem tanque lá E o helicóptero deles lá Que vocês vim lá Claro É bem na direção dele Caralho É Eu não avisei o pessoal É Tem que dar uma avisada Eu vejo Eu não avisei a galera Cara, se eles estavam com mais, eles já estão com menos. E eu acho que não. Já, já vai acabar. O pessoal saiu, acho que nem percebeu. Só percebi depois que surgiu um alerta aqui. Não esqueci de avisar, foi mal aí. Caralho, que susto. Rounds ending. É, caralho. Quem ganhou foi o Fatal e o Charlie. O Charlie e o Fatal ganham essa porra. Caralho. Caralho, tuca, 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 viado.